Oi, sabe o que eu quero? Eu quero Dragon City. Que bobeira. Galera, lançou agora um novo negócio lá de corrida, aqui ó. Um evento que se eu ganhar eu posso, né, talvez, né, né? Eu não sei se é batalhando, mas de hora em hora eu vou tá passando. Meus dragões eles lutam sozinhos. Eu tô na primeira volta, olha lá. Tá vendo ali, ó, o Nick amarelo? É eu, onde tem o nome, você. Em segundo lugar tá a Adriana... Adriana... Rurtado. Ela é do México. E galera, o que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero chocar o meu ovo. O provavelmente mais forte dragão que eu já tive na minha vida. Vamos chocá-lo. Ele... Você não tem esse. Exatamente, eu não tenho. Compra. Já comprei, já vou colocar. Junto com quem? Com a Fênix. Ele é um dragão classe R. Mano, deixa eu ver o que ele quer aqui. Queremos oferecer a melhor experiência a todos nós... A todos os nossos dragões. Você está gostando? Sim. Avali, nossa. Tá bom. Eu não quero avaliar. Yeah. Olha! Tu viu? Olha lá, Ivano. Chega quase os 400 reais aqui, né? Nossa. O que que ele faz? Mano. Olha lá. Calma aí, né, bicho? Você está meio... Faz de novo. Você consegue? Vai! Vamos entupir ele de comida. Vai, velho e grande consegue. Uou! Espera agora. Eita! Olha! O cara está rogando este fight pra caraca. Deixa eu ver se ele está forte. Meu Deus! Na segunda ele já tem tudo isso de poder. Meu Deus! Olha o poder de fogo dele! Meu Deus! Continua. Falta uma ação. Olha o tanto que ele come. Galera, eu vou farmar aqui um pouco. Daqui a pouco eu volto, beleza? É nóis. Galera, estou aqui de volta. E eu quero vir aqui no meu dragão. Por quê? Porque agora é a hora dele vir pra mim. E eu também estou agora com um ovo de dragão de choque aqui. Que eu vou colocar no bioma de choque. E dragão de choque conseguindo. Muito obrigado. Eu selecionei só os dragões mais fortes aqui. No caso, classe R. Então todos os dragões classe R estão aqui. E galera, ele é muito forte, literalmente. Olha só, tem quase dois mil de vidas já. E o poder de fogo dele é imenso. Olha ali aquele poder de fogo. Mas enfim. Vamos conseguir evoluir. Ele não evoluiu. Esse dragão está me dando trabalho. É nóis. Eu sei. Eu já sei o que eu faço. Como eu já tenho alguns, né? Tem alguns ali. Eu vou evoluir esse daqui. Não! Não é isso. Não é isso. Não. É isso. Vou aproveitar e vou evoluir esse daqui, galera. Ele é forte? Não é tão forte, né? Ele é forte. Ele não é tão forte. Resumindo. Vamos começar já, né? Ai, ai. Calma aí que eu vou conseguir umas duas mil aqui maçãs. Calma aí. Pronto, galera. Agora sim. Já consegui umas novecentas maçãs aqui. Facinho, mano. Facinho. Não durou nem, sei lá, cinco minutos. Não durou. Literalmente. Agora vamos com o palo. O palo. O palo. E o palo. Nossa, que lindo que ele é. E tem força. Vamos ver o ataque que ele dá. Ele é muito forte. Não tem como comparar nenhum dragão. Clica nele. Olha, olha, olha. Eita. Eita. Está brabo, filho. Segura o bicho. Eu estou brabo. Ai, galera. Eu não posso esquecer que eu tenho que upar o meu dragãozinho. Novinho. Olha aí, menininho. Para ele ficar bonito, né? Porque ele está ficando... Só se coça. Né? Então. Aê, rapaz. Está tirando. Último level. Dê-me. É muito caro, Arthur. Não dá, olha. Está vendo? Acabou. Acabou. Mas eu vou deixar ele no level forte agora. Calma. Só deixa eu ver se ele é forte. Ele é forte. Eu preciso dele para uma coisa. Mas calma aí. Ok. Vamos lá. Opa. 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 Nossa. O bicho está monstro. Meu Deus. Eu sou muito brincalhão. Pegar o dinheiro desse daqui, né? Me dá o dinheiro. Obrigado. Eu estou com quase. Meu Deus. Eu tenho que ver a força dele Eu não vi a força Misericórdia, que dragão forte Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora eu vou fazer o que eu queria Deixa eu ver aqui a corrida Como é que tá Eu tô ganhando Tô em primeiro lugar Tô em primeiro, meu irmão tá em segundo Porque ele não liga de opar esse dragão dele Ele não é um Deus ainda Ele não tem esse troço aqui Ele não tem esse troço Ainda Você tinha o meu E não tem esse troço Porque eu sou um Deus Você é um Gosta É o que rapaz Enfim, bora batalhar aqui Que é o que vocês querem Até agora só teve coisas chatas e chatas Vamos ter um pouco de ação na coisa agora Temos que batalhar contra um dragão ninja Que tá pulando pra lá e pra cá Na sombra preta Um dragão Que voou lá pra cima E um dragão de fogo O que que ele faz? Cuidado com as coisas que você consegue comer Não as coisas que você não pode comer Tá Vamos colocar Esse dragão Aqui Ele é útil E um dragão elétrico Finalmente Finalmente Ó o Bijão Atravessou o vidro É, meu filho Atravessa Dá um soco no outro dragão Bora batalhar O que vocês querem é batalha Batalha irão ter Não vai surtir efeito Caraca Eu devia ter deixado ele com dois mil de vida Mas relaxa Vai ser só uma Que? Ele é de fogo Ah não O que aconteceu? Ele é de fogo Ele não é de fogo Ele é planta e ferro Então é o ferro Ah Era o ferro Era o ferro Dane-se Um ataque que vai dar nere É esse daqui Ele é um ninja Ele esquiva Mas desse aqui Ele não esquivou Levou na cara E morreu Ai Miserente da peste Tome Morre só nesse É de fogo Que eu não consigo de fogo Crítico Três mil de dano Ai Não Ele se atreveu A fazer isso Quem mandou ser de planta? Vai Leva a planta Vai levar uma planta na cara Ele é água e planta Não vai dar Quase nada Quase nada, né? Quase matei o coitado Coitado nada Morre logo Quero ganhar a batalha Aê Ganhei Seu dragão tá com pouca vida agora Eu tô quase completando a saga, né? Da copa Origami Essa copa aqui Ela é bem difícil Por quê? Porque eu preciso de um dragão Fogo e um dragão metal Eu tenho dragão metal? Não Porque como que eu vou conseguir um dragão metal? Na corrida deve ter um dragão metal, galera Por quê? Porque o prêmio É um dragão Lap 10 Então Ele deve Ele deve ser de ferro, mano Ele tem que ter ferro no corpo E esse dragão Mano Como é que eu vou fazer um dragão ferro? Bora pesquisar agora Como que eu vou fazer um dragão ferro, né? Aqui Loja Dragões Bota aqui, ó Ferro Nossa Nenhum dragão de ferro é fácil de fazer Tem música que é fácil Tem música de dois Aqui Esse daqui eu vou conseguir Mas eu preciso de um dragão ferro, mano Ele é classe E, velho Classe R Classe R Ele é metal E Fogo Como que eu vou conseguir um dragão metal, velho? Eu tenho que ter O quê? Um Cento Né, mano? O menor preço aqui É esse dragão classe E Que é cento e pouco diamante Então eu vou ralar Eu não vou gastar mais nenhum diamante na minha vida, velho Do Dragão City Chega, o que que é isso? Ah, podemos batalhar mais Que interessante, não é mesmo? Quer em mais? Então deixem seu like Senão Vai morrer no dia seguinte Ha, ha, ha Tira ele dali Tira ele dali Que agora vai Acabou Caou O general chegou Por acaso ele tem arma Vamos nele Não Mas ele podia, né? Ele é água E eu sou planta Não vai sentir quase nenhum E a água leva folha E planta acaba com água Tchau Não morreu ainda O legal sai saltar a água e sai ferro Quase que Sai saltar a água Ele só tem ataque de água Exatamente Eita Pegou a água Eu tô lascado É sempre assim Sempre Ai Mais pouca vez Mais pouco Diferente Oi Tome água na cara O que que é isso? Você chama isso de ataque? Tchau É Eu tenho problema com você Cheguei Eita Pega Olha o tamanho desse troço Vou dar um porradão Tô ferrado Demais Ai Me arrependi de entrar nessa dúvida Eu não vou decepcionar meus amigos Tchau Resumindo eu tenho que upar ele Tchau 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 Tchau